Jesus, abençoe a minha casa e todos os que moram aqui. Coloque suas mãos ensanguentadas e ressuscitadas em cada um de nós, Senhor. Restaure o nosso coração e nos dê uma vida nova. Visita cada cômodo da minha casa, Senhor. Entre na sala e nos ensine a ter mais diálogo nos momentos em que estamos reunidos, ter mais compreensão e mais união. Passe pela cozinha e abençoe o nosso alimento e nos dê a graça de nunca faltar o pão na mesa e de sabermos partilhar com os que mais necessitam. Passe pelos quartos, Senhor, espalhando o seu amor infinito sobre todos, libertando e curando cada um. Para que assim vivam sempre em sua divina vontade. Vem, Senhor Jesus, toma posse do meu lar e faça dele a sua morada. Nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo na fé e no seu amor infinito. santifica, Senhor, a minha família. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.